Na garagem de casa, um Ford Landau 78 original, modelo que ficou conhecido por décadas como um símbolo de luxo no Brasil. A paixão do engenheiro Luciano por carros antigos começou há muito tempo. Desde criança, né, aquela de a gente admirar o que os vizinhos tinham, né, e de a gente estar andando na rua e vendo. E aí, algo inexplicável, algo que é de dentro da gente, alegria de poder estar dentro de um carro antigo, andando num carro antigo. E no caso desse Landau, né, que é um carro que eu tive há quase 19 anos, eu fui conhecê-lo de andar, quando um colega, até então um proprietário de um estacionamento, me convidou para dar uma volta no quarteirão. Eu falei, olha, eu vou guardar o carro, entra aí. E eu andei com o carro e falei, puxa vida, na época eu tinha um carro, um carro confortável também, mas eu falei, nunca vi nada igual como esse. E aí ficou aquela marca, aquela paixão aí, depois de 20 anos, né, tivemos a oportunidade de conseguir ter um carro e também agora transferir para os filhos, para a família. O Rio Clarence fala ao JC sobre ter essa relíquia em casa, que já foi autobóvel oficial de vários presidentes da República. Com mais de 93 mil quilômetros rodados, essa belezura sai da garagem semanalmente e atrai olhares de muitos curiosos. Não é para menos, né? A reação das pessoas no trânsito, seja ele urbano, na cidade, quando para no semáforo, é dando sinal de joia, positivo, dando tchau. Ou até mesmo na rodovia, nas estradas, quando a gente é respeitando os limites de velocidade, mesmo sendo um carro com uma potência, um carro grande, confortável, a gente anda dentro dos limites, né? Mas o pessoal ultrapassa e fica tirando foto, filmando com o celular. É muito bacana, porque isso indica que as pessoas também gostam e, de uma certa forma, valorizam ter a oportunidade de ver esses carros, depois de tantos anos, ainda rodando. O Ford teve o vício preservado pelo engenheiro e, segundo ele, sem grandes problemas. Uma limpeza caprichada no carburador e a manutenção básica são tudo o que o Sedan V8 precisa para seguir chamando a atenção por aí. Quando a gente fala de uma revisão básica, né? Mais a suspensão, freios, motor, direção, né? Uma parte de higienização interna. Então, a nossa preocupação, a minha preocupação, sempre foi deixá-lo numa condição de segurança para rodá-lo nas condições para que o carro foi planejado, projetado, né? Então, nesse primeiro momento, o carro está rodando. É um carro automático, motor oito cilindros, né? Mas ele tem todas as características de quando ele foi lançado. Pai de três filhos, os pequenos já dão indícios que vão herdar do pai o amor por automóveis clássicos. Principalmente o Ford Landau, com o seu tamanho e curvas acentuadas. Os filhos acabam sendo contagiados por isso daí. Então, eles estão aqui próximo de mim. Eles são um dos defensores toda vez que, por alguma razão, surge a oportunidade. Alguém comenta, ah, quer vender o carro, quer vender, quer trocar. Eles são os... eu nem preciso dar resposta. Eles falam, não, papai, não. O Landau, não. Eles gostam bastante. Eles acabam... é lógico que a gente acaba andando, passeando com eles. É um carro que, como eu comentei, Ramon, é para uso, né? A gente utiliza. Então, eles acabam tendo essa... aproveitando também e, de uma forma natural, valorizando aquilo que a gente mais gosta. Claro que, se perguntar, a gente quer, sim, que eles possam estar passando de praia para filho, que eles possam estar gostando, dando continuidade, entendendo. Mas eu sou suspeito, porque os três meus são pequenos, mas eles adoram andar e adoram o carro antigo do papai. E aí Tchau, 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 tchau.